Quem eu amo me deixou, quem eu amo foi embora Quem eu amo não me quer, eu sei que eu faço agora No bar do Zé Careco de mantelo tá rolando É cachaça na goela, é bebo indagando O forro come solto, não tem hora pra parar No meio de povoado deixa a madeira deitar É bunda balançando, outro pé se cai Eita de mantelo, farra boa do carai Aqui ninguém faz plano, o que é pensado não sai Nói balança, mas não quebra, nóis enverga, mas não cai É farra do carai, é farra do carai É no meio de povoado que a bagaceira sai É farra do carai, é farra do carai É no meio de povoado que a bagaceira sai Ai, ai, papai É farra do carai, é farra do carai, é farra do carai Obrigado.